Olá, com notícias fornecidas pelo Jornal Brasília Voz, começa agora o Notícias Diárias. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril de 2009. E a gente começa o jornal de hoje com uma notícia chata e triste. Um brasileiro pega 109 anos de cadeia por estuprar filha nos Estados Unidos da América. O professor de artes marciais, Lindolfo Tibis, chegou nos Estados Unidos com a família em 1982. A princípio, a ligação de emergência foi considerada violência doméstica. Um homem havia esfaqueado sua namorada no estacionamento de um hospital em Las Vegas. Mas quando os policiais iniciaram as investigações, eles descobriram um terrível segredo de família. O agressor não era namorado da vítima, e sim seu próprio pai, que a vinha abusando sexualmente há quase duas décadas e também era pai de suas três filhas ou netos. Os ataques, disse a vítima, as autoridades começaram quando ela tinha seis anos de idade e morava em Los Angeles, na Califórnia. Ela disse que seu pai, um instrutor de artes marciais, ameaçou matá-la se ela contasse para alguém e a mantinha prisioneira em casa, monitorando seus movimentos através de câmaras de segurança e espancando-a durante ataques de raiva. Na sexta-feira, dia 17, a filha, agora com 29 anos, sentou-se quieta na corte de Los Angeles quando o juiz sentesiou o réu brasileiro Lindolfo Tibis, de 48 anos a 109 anos de prisão, com relação ao que as autoridades descreveram como um caso de abuso infantil mais hediondo na história dos Estados Unidos da América. Você pode ler essa matéria completa no site do jornal brasiliavoz.com. Prefeitura inaugura a Clínica Móvel em Newark. Nessa última sexta-feira passada, dia 24 de abril, a sede da Prefeitura abriu oficialmente a Clínica Móvel, doada pela Fundação Suzana Komen, com apoio do Hospital Universitário. O novo veículo será utilizado na realização de exames preventivos de câncer ginecológico em comunidades carentes e composta por imigrantes, entre elas o bairro Ironbalde, na Zona Leste da cidade. Ambos eventos são patrocinados pela Fundação Suzana Komen e estão abertos a todos da comunidade. Um dos focos da Clínica Móvel é fazer os testes de câncer de mama nas mulheres idosas. Esse tipo de câncer é comum entre mulheres acima de 50 anos. Quanto maior a idade, maior a chance de ter esse câncer. Mulher com menos de 20 anos raramente tem, mas essa doença mata e deixa sequelas em milhares de mulheres no mundo. E o melhor remédio ainda é a prevenção através de testes para constatar o tumor e diagnosticá-lo com antecedência. Imigrantes aqui da América debate sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Esse novo acordo da língua portuguesa é um tratado internacional assinado em 16 de dezembro de 1990 em Lisboa por representantes oficiais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e também Portugal, com a presença de uma delegação também de Galiza. Em 2004, depois de sua independência, o Timor-Leste aderiu também a um acordo. Esse acordo polêmico é o resultado de negociações iniciadas em 1980 entre a Academia de Ciência de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras. O português é o quinto idioma mais falado no planeta e é o terceiro no ocidente. Entre as novas mudanças propostas estão o alfabeto português, agora também a formação de 26 letras, entre elas o K, o W e o Y foram incorporadas. Não existe mais a trema em língua portuguesa. Veja a tabelinha agora para você. Não existe mais trema na língua portuguesa, apenas nos casos de nomes próprios e seus derivados. Por exemplo, Miller, Mulleriano. Não existe mais o acento diferencial em palavras homográficas. Exemplo, para, pelo. Não usa-se mais if em compostos que. Pelo uso, perdeu-se a noção de composição. Manda chuva. Para quedas. Para quedista. Para lama. Para brisa. Para choque. Para vento. E o Notícias Diários está ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais informações para você. Esse programa é feito em parceria com o jornal Brasília Voz. A gente volta amanhã com o jornal Brasília Voz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri